Música 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 Agora é pra você Música 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 Pra gente se vai ajudar, a gente não vai juntar, mas já pode gritar, o que Deus não recebeu a ti. É um prazer poder estar aqui, obrigado pelo presente, por estar compartilhando essa noite aqui com o Marcos, obrigado demais. Então Paulo, primeiro é óculos, quero aqui agradecer o nome do bicho público, dizer da alegria que você mais uma vez está aqui presente, está aí, está aqui hoje, foi o pedido da galera. Então eu quero aqui sucesso, que Deus continue abençoando você e toda a sua equipe, e vamos ao que interessa, que o povo é aqui, não foi ouvido prefeito, o povo é aqui ouvido e Paulo, não é Paulo? Vamos cantar, e aqui eu quero dar uma lembrança, lembrança que é a marca do vaqueiro, pra que você leve. Vamos cantar, e aqui? Vamos cantar... Aqui. Aqui. O meu corpo te procura, o meu desejo é você amar Eu não tenho pra sair da fortidão que eu fiz, então dá pra você, amor Dizem todo o que foi bom que eu tivesse o coração embora Eu não tenho pra sair da fortidão